De carga dramática que era o duelo de atléticos, né? O mineiro e o paranaense, a trocação pura, o salve-se quem puder, corram para a montanha, que era o galo recebendo o furacão em um estádio vazio, sem público ainda, e que conforme a rodada se azeitava ali, era aquela coisa, sai um gol pra lá ou pra cá e teve um momento que virou um versus o outro. Quando saiu o gol do Fluminense, até lá. Isso, a partir do gol do Fluminense, virou um mata-mata com um empate favorecendo o galo. Exatamente. E aí tem a jogada que é um pênalti pro galo. Não, e aí quando... É drama, Zé. Quando é pra ter drama, é drama de tudo que... Aí tem o pênalti pro galo. Então o senhor fala, beleza, pênalti pra gente. Aí vai o Hulk, perde, né? Mais um pênalti, aliás, o Hulk. E aí rola um rebote do Rubens, que não é aquele rebote que a bola fica pingando ali na linha. Não, a bola tava saindo da área, não era também um rebote óbvio. O Rubens que sofre o pênalti. O Rubens que é no Rubens, e o rebote vai para o Rubens. E foi maluco, né? Aí eu acho que a gente tem que falar do galo, que tava lutando pela Libertadores na semana passada e quase cai. E de um furacão que eu duvido que alguém na rodada 1 apontaria como rebaixado. Zé, começa aí. Eu acho que a ausência de um jogador foi muito importante pra essa queda brusca do Atlético Paranaense. Fernandinho. Quando o Fernandinho se machuca, o time perde totalmente o caminho, o rumo. Depois você tem as mudanças de treinadores, um atrás da outra. O Cuca, quando sai, o time ainda tava um pouquinho melhor. O Cuca, ele abandona, né? O Cuca sai, aí o time perde realmente. Mas acho que a saída do Fernandinho acabou matando essa equipe do Atlético, né? Porque você perdeu a grande liderança, a referência. O Thiago Heleno, que vinha fazendo isso, não tem a mesma característica. Então, é um jogador muito mais de força. Então, você aprende a observar e não... Não é, pelo amor de Deus, vocês vão entender o que eu tô falando. Não respeitar, não é isso. E você observa, mas você... Ele não vai ter aquela sensação sobre você. Você vai reagir por causa do medo que você tem do tamanho do jogador, da forma como ele é. Mas não da forma como, por exemplo, o Fernandinho. Vem cá, senta aqui. Passa ali. Dá a bola aqui pra mim. Agora você vai um pouquinho ali na frente. O cara que organiza tudo, o cara que pensa todo o jogo. E faltou esse jogador pra equipe do Atlético. Eu acho que as mudanças de treinadores foram fundamentais também pra queda. Cada um tem uma característica, cada um montou uma equipe de um jeito. E nenhum conseguiu fazer a equipe jogar da forma como ele desejava. Virou um Frankenstein, né? Num campeonato brasileiro, onde a competitividade, a dificuldade, ela é enorme. Porque não é fácil você jogar quarta, domingo, quarta, domingo com jogos, com equipes que são preparadas. O futebol brasileiro hoje tem essa dificuldade. Você, ah, vou entrar, vai ser uma baba, vou jogar. Não, não tem. É difícil, não tem mais isso. Então, eu acho que o Petralha, nós falamos tanto sobre o Arthur Jorge, né? Falamos tanto sobre a cara do Botafogo, Arthur Jorge. O que aconteceu com o Atlético, pode colocar lá, Petralha. Assine nada embaixo, serviço feito. Foram quatro mudanças de treinadores nessa temporada. Eu lembro, no ano passado, a luta do Atlético Paranaense pra se classificar pra Libertadores por conta desse centenário. Sim. Libertadores, era obsessão, Libertadores e Libertadores acabaram não conseguindo. E aí, eu lembro quando você falou das mudanças durante a temporada, que, por exemplo, tá? O Cuejo, que é um jogador essencial na equipe do Atlético Paranaense, que jogou de tudo. Ele e o Canobi jogaram de laterais em determinadas partidas do Atlético Paranaense, um de cada lado. O Cuejo, ele preferencialmente joga pelo lado esquerdo pra cortar pra dentro, pra dar a chapada. E aí, ele passou a jogar do lado direito porque o Kuka, se eu não me engano, queria que ele desse mais assistências. Então, queria que ele chegasse ali de fundo e fizesse cruzamento pra trás. Aí, troca de treinador. Aí, o Cuejo já volta pro lado esquerdo. Ah, não, a gente gosta de jogar com três zagueiros. Cuejo, Canobi, vocês vão fazer a compensação de linha de cinco pra vocês marcarem os laterais. Quando a gente tiver a bola, vocês vão sair. Cara, é o enredo, né? Você vai seguindo exatamente a cartilha do rebaixamento. E aí, você é rebaixado no ano de centenário, o ano que você sonhava em ganhar um título emblemático da história do seu clube e você acaba rebaixando. O Petralha falou, né? Que no ano de centenário nós íamos conquistar um título importante e tal. Já vou te ouvir, Zupac, mas chegou, a gente citou o Thiago Silva, no Fluminense, Fernandinho, é verdade. O Zé trouxe o Fernandinho. Vamos ouvir o Fernandinho agora. Por favor. Não, eu acho que hoje é um dia pra se lamentar. Não tem nem como pensar em futuro, o que vai acontecer. Bom, eu já deixei bem claro pra vocês que a minha vida, o meu futuro não depende só de mim, depende de várias pessoas, de várias circunstâncias. É assim, é um dia pra se lamentar, é um dia de luto, de tristeza, que a gente tem que viver esse momento. E depois, lá na frente, eu vou decidir sentar com a minha família pra ver o que vai ser melhor pra todo mundo. Fernandinho, esse ano no Atlético, vocês tiveram cinco treinadores, mas eu acho que você tem que atuar na Europa em dois clubes diferentes. Essa é a principal falha desse ano, lutar tanto assim. Que análise você faz pra quem é criminal que vai ser melhor? Eu acho que, sem dúvida, isso pode ter contribuído. A gente sabe disso, que é difícil você olhar com cinco treinadores diferentes, cinco ideias diferentes. O perfil do jogador, às vezes, agrada um treinador, não agrada o outro, enfim, a gente sabe como funciona essas coisas do futebol. Mas, obviamente, que não foi o único motivo. Tivemos outros motivos também que acabou acarretando esse resultado desastroso. E, como eu falei, agora aconteceu, a gente tem que viver esse momento, esse luto, essa tristeza. E, depois, quando voltar a trabalhar, ter habilidade suficiente pra reconstruir, juntar os carros, reconstruir e tentar fazer um ano melhor do que foi esse 2024. Eu vi a Copa há muito tempo, que via de longe um trabalho no Atlético, bicampeão da Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil. Quando você sai hoje daqui com um time rebaixado, que recado que te dá em relação ao futebol brasileiro, em relação ao Atlético, que tem uma estrutura invejável. O que acontece pra um clube como um Atlético, que tinha estado no patamar diferente, dar esse passo tão grande pra trás no ano de centenário, foi o que eu digo? É o que eu sempre digo, eu acho que toda empresa, você precisa ter pessoas capacitadas pra gerir em todos os setores. E eu acho que o futebol brasileiro, às vezes, deixa desolhar nesse sentido, né? Porque a gente conversa com outros clubes também, com outros jogadores, outros dirigentes, a gente sabe, os percalços que cada um passa no seu dia a dia. Então, talvez seja um ponto que a gente precise rever as pessoas pra poder tocar melhor as suas empresas, os seus projetos e ser fiel àquilo que eu acredito. Vamos lá, ouvimos o Fernandinho, Atlético Paranaense rebaixado, quem se livrou, eu vou jogar pro Zupac, trazendo o próximo, eles não são espelhos, mas são dois times tidos como modelos de estrutura, né? O Atlético Paranaense passou nos últimos anos e o Red Bull Bragantino, que venceu muito bem o Furacão, os gols do Sacha contra o Furacão no meio de semana, o time estava sendo rebaixado com empate, aí ele salva e hoje uma goleada contra o Cristiúma, vamos colocar os gols, eu vou jogar pro Zupac, perguntando o Red Bull Bragantino, mas até pegando esse gancho do Fernandinho. Muito forte a última, a ótima pergunta da Nádia Mawad, nossa companheira repórter lá de Curitiba, e a resposta muito boa do Fernandinho, porque assim, o Atlético Paranaense não deixou de ser um clube modelo, em termos de estrutura, em termos de algumas metodologias de trabalho, o que o Atlético Paranaense fez nos últimos anos é um fato histórico no futebol mundial, mundial, nenhum clube, e essa é uma frase do Petralha. Nenhum clube sem dono, sem investimento de fora, conseguiu crescer tanto como o Atlético Paranaense cresceu no Brasil, no mundo, e é verdade, nenhum clube no mundo pode procurar, Inglaterra, Itália, nenhum, mudou de patamar sem ter sido comprado com investimento de fora como o Atlético Paranaense, isso não mudou do dia pra noite. E aí vai o que o Fernandinho falou, toda empresa tem que ter pessoas capazes para gerir os respectivos departamentos. São Orideja, é claro, que houve um problema de gestão dentro do Atlético Paranaense. Esse é o recado que o Fernandinho dá, e ele é um cara que conhece e gosta muito do clube, então é um rebaixamento trágico, absolutamente trágico, pro Furacão, que tinha plano de ganhar libertadores no curto prazo, e é preciso recalcular a rota, e o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense, ele vive uma situação debilitadíssima de saúde, e essa é uma preocupação muito grande, como é que vai ser a passagem de bastão quando ela tiver que acontecer dentro do clube. Então foi um ano muito crítico pro Atlético, troca de técnicos, troca de CEO, o Atlético começou o ano com o Alex Leitão como CEO, o Alex teve algumas incompatibilidades com o próprio Petralha, e saiu no meio do projeto também, por incompatibilidade, então foi um ano muito tumultuado num clube tão importante nos últimos anos, no cenário do continente, como é o Atlético Paranaense, é preciso enxergar onde é que está o problema, porque a estrutura está lá, o Atlético é um clube muito importante do futebol brasileiro nos últimos anos, e não pode se perder pelo rebaixamento, é preciso recalcular essa rota. E para o Bragantino, para o projeto esportivo do Bragantino, também o rebaixamento ia ser muito ruim, o Bragantino também errou muito nessa atual temporada, perdeu muito da sua identidade, era um clube com uma identidade muito forte de jogo, de muita pressão, muita intensidade, a juventude sendo bem utilizada, e desde a saída do Thiago Escuro, que deixou o clube para ser CEO do Mônaco, me parece que o Red Bull Bragantino perdeu um pouco da sua essência, e aí trocou o caixinha pelo Seabra no fim de temporada, e ainda conseguiu se garantir. Então, para o Atlético Paranaense, um rebaixamento trágico, para o Red Bull Bragantino, uma permanência vital, muito importante, com um grande jogo, hoje, contra o Criciúma. Tem um jogo...